Acabei de tirar a minha carabina novinha da caixa, o que eu devo fazer para ver se essa carabina está boa, se ela não veio com defeito? Quer saber? Então assiste esse vídeo. E aí atiradores, João Lucas na área e hoje eu vim trazer mais uma dica para vocês de como eu prossigo com uma carabina nova quando eu acabei de adquirir o que eu faço com ela. O primeiro passo é observar a embalagem, se veio bem embalada, se a caixa não está danificada. Aqui no caso a minha caixa está amassada embaixo, mas era só isso. Depois abri a caixa e notei se ela veio ou não bem embalada. E essa carabina veio com um plástico envolvendo a carabina para evitar que ela emperruge, para evitar oxidação. Veio também com isopor prensado na parte da frente, no meio e atrás, que eu já tirei daqui. Veio com um manual de usuário, ou seja, veio muito bem embalada e protegida. Segundo passo, eu tirei essa carabina do plástico e começo a uma análise visual. Por quê? Essa carabina pode ser de monstruário. Se você comprou ela e essa carabina veio empoeirada, com sinal de ferrugem, devolva ou peça um reembolso de parte do valor, pois você comprou ela como nova e não como monstruário. Então eu começo aqui com uma análise visual, observo toda a coronha, a soleira, vejo se não tem nada arriscado, o mecanismo do gatilho, principalmente essa parte aqui de ferragem, para ver se não tem nenhum risco, marca de uso. Infelizmente, eu já vi aí alguns vídeos no YouTube, em que os atiradores desmontam a carabina, está com marca de ferrugem, ele desmonta, e toda essa parte por dentro da coronha tem um pouco de poeira, ou seja, a carabina que ficou ali no monstruário, um bom tempo juntou poeira, e aí eles fizeram uma rebaixa, não avisaram, não colocaram na descrição do anúncio, que era monstruário, e ele recebeu a carabina, toda enferrujada, com poeira, e lógico, ele devolveu, né? Então essa carabina aqui veio muito bem embalada, veio bem protegida, e eu fiz a análise visual, observei a coronha dela, o gatilho, não tem nenhum ferruge, observa aqui, alça e massa de mira. Comprei uma vez uma carabina e veio trincada a alça de mira. Eu entrei em contato com a loja, eles me mandaram só o kit, e eu troquei, isso aconteceu na minha SAG. Depois de ter feito essa análise visual, você bascula o cano, olha para ver se não tem marca de uso, se não tem arranhado, amassado, observe bem no cano, olha pela lateral, veja se o cano não está desalinhado, e aí você vai atirar com a sua carabina. Por que eu digo isso? Se você pegar a sua carabina, eu sei que no calor, de emoção, da vontade de sair atirando, sair utilizando ela, mas se tem alguma coisa quebrada, alguma coisa danificada, se você for para o mato, é uma pessoa que às vezes sem querer risca a carabina, e vai reclamar depois, eles vão dizer que você estragou a carabina, certo? Então por isso é bom tirar da caixa, já fazer uma análise visual, se tiver algum defeito, já entra em contato com o vendedor, mostra para ele a foto, e diz, ou então faz um vídeo, olha, carabina está aqui, nova, acabei de tirar do plástico, ainda está com excesso de óleo, e eu notei isso, e isso está danificado na carabina. Quero outra, quero troca, como vamos prosseguir? Então esse é mais um cuidado, uma dica que eu trouxe para vocês, no calor de emoção, segura um pouco a emoção aí, dá aquela analisada na carabina, olha bem ela, vê se não tem nada quebrado, para depois você utilizar o equipamento. Lógico, se aí começar algum problema no mecanismo interno, você tem que entrar em contato com o pessoal da garantia também, mas uma análise visual sempre é bem-vinda, e te resguarda de como essa carabina veio. Você pode dizer que foi problema da transportadora, às vezes a caixa está amassada, ou até mesmo a carabina veio com defeito de fábrica. Beleza tiradores? Espero ter ajudado, valeu e bons tiros!